A Orquestra Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré Lá à noite no extramundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar A luna tropical O som de um bando neon Não me canso de pedir Pensa-me Pensa-me muito mais Pensa-me Pensa-me muito mais A Orquestra Já nos chamou Abre meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré Lá à noite no extramundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar A luna tropical O som de um bando neon Não me canso de pedir Pensa-me Pensa-me muito mais Pensa-me Pensa-me muito mais Pensa-me muito mais Abre meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luna tropical O som de um bando neon Não me canso de um bando neon Pensa-me 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 muito mais Pensa-me 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 muito mais Pensa-me 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 muito mais Pensa-me Pensa-me muito mais